Você faz tempo que vem. Qualquer pessoa que quer mais ou menos com você. Você se sente bem quando a musica vem Quando eu me seco, eu vou te dar uma olhada Quando eu me seco, eu vou te dar uma olhada Quando eu me seco, eu vou te dar uma olhada Com a tinta, eu vou te dar uma olhada Quando eu me seco, eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Oh, of course. 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 Oh, of course.